Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, agradecendo a Deus pelo dia que Ele fez, pelo dia que Ele abençoou, por isso quero começar esse programa aqui citando o versículo bíblico de Mateus 5, 14, que diz assim, vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, já revelando que o Evangelho é uma vida sendo vivida, uma vida sendo testemunhada, não é uma vida religiosa dentro de uma caixinha de quatro paredes, mas é uma vida para o mundo, para fora, por isso se você é sal e luz, se envolva no trabalho, se envolva com a família, se envolva no dia a dia, para que a luz, o testemunho Cristo possa iluminar através de você esse mundo perdido, que seja assim na sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas, são as perguntas que eu peço aqui todos os dias para que você nos envie, nós recebemos e vamos hoje aqui respondê-la para você. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor, professor, blogueiro e executivo do portal Our View, teólogo e graduando em filosofia, Jansen Leiros, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, pelo convite mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui, hoje especialmente com gente da família, a gente se sente sempre mais à vontade, mas aqui também é uma casa boa e a gente se sente em família também, muito obrigado. Ele também, que é pastor, presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é coach ministerial, Ivan Cunha, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, uma boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, a mesa hoje está recheada de craques e vai ser um prazer debater sobre as perguntas dos ouvintes. E ele também, que é pastor, professor, gestor de empresas e missionário formado em teologia, especializado em comportamento humano e formando em filosofia pela UERJ, Fernando Leiros, bem-vindo a Antenados na Geral. Tudo bom, Pablo? Bom mais uma vez estarmos aqui juntos, né? E vamos ver se a gente consegue mais uma vez tentar elucidar alguma dúvida do público que está nos vendo e assistindo em casa. Para participar também, ele que é pastor de família na PIB da Ilha do Governador, bacharel em teologia e graduando em História, Vitor Soriano, bem-vindo a Antenados na Geral. Eu que agradeço e é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, um privilégio poder responder as perguntas dos telespectadores. Muito bem, vamos lá então para a primeira pergunta, pastores. Olha só, quero já agradecer a sua pergunta, você que faz esse programa aqui se tornar brilhante, eu sempre digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, então obrigado você aí que enviou essa pergunta. Por conta da graça, hoje pode tudo na igreja. Qualquer um canta. E a santidade, foi abolida? Pergunta da nossa irmã ou irmã. Parece que essa pergunta tem a ver com algumas pessoas, acaba acontecendo isso em algumas igrejas, às vezes o dom fala mais do que o caráter, do que o testemunho, às vezes é porque a pessoa tem dons, canta, prega muito, e isso às vezes é credencial para a pessoa subir num púlpito, para poder pregar, mas e aí? A dúvida dela é essa, qualquer um pode cantar. E a santidade? Será que o dom e a santidade tem que caminhar junto, ou se a pessoa não for santa, mas tiver o dom, ela é usada por Deus? Como é que a gente pode responder essa pergunta, pastor? Eu queria só primeiro entender por que ela criou essa dualidade, cantar com a santidade. Mas você explicou bastante bem. Não, na verdade não pode tudo, mas também não é impossível usar Deus o que ele bem entender. Deus usar as pessoas como ele bem entende, como ele bem quer. A gente não pode dizer que a pessoa está em santidade ou não está em santidade, porque você não terá um santidadômetro, como é que daria o nome disso, né? E aí estaria em cima da pessoa para você saber se a pessoa pode ou não pode estar cantando, pode ou não pode estar ministrando, não tem como medir isso. Agora, de qualquer forma, aquilo que ela fizer vai passar para o outro a autoridade espiritual do que ela está empenhada, do que ela está imbuída. Então, dificilmente você vai conseguir ver alguém por muito tempo ou de forma travessa passando uma coisa que ela não é. Logo, se a máscara cai, você percebe. E o pastor da igreja, ele deve ter o mínimo de critério, né? Se ele for emprestar o púlpito para alguém ou permitir que alguém vá pregar no seu púlpito, ter o mínimo de critério de ver o testemunho, a vida dessa pessoa. É o mínimo, né, pastor, que a gente tem que analisar. É, quando a gente vai, se apega a palavra de Deus, né, Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim, palavras de Paulo, né? Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aí vem a grande parte. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Graça é algo que nos foi dado sem que nós fizéssemos absolutamente nada. Graça é algo que vem da parte de Deus. Para que eu possa receber e estar cheio dessa graça, necessariamente, eu tenho que ter sido convencido do pecado, da justiça e do juízo e ter noção de que a minha vida deve caminhar conforme a vontade do próprio Senhor. Então, para que eu manifeste essa graça, eu tenho que viver segundo os preceitos de Cristo Jesus. E a manifestação de Jesus em mim dará o testemunho daquilo que eu sou. Então, não vale tudo. Há uma necessidade de se buscar sem a santidade. Nós não vamos ter um santômetro, se é que a gente pode usar assim. Claro que não. Mas os frutos, o fruto do Espírito Santo, que está bem claro na palavra de Deus, pode testemunhar daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu sei e que deveria fazer o tempo todo. Essa graça não é barata, né, Ivan? Ela é uma graça que foi até cara. O sangue custou o sangue de Cristo. E a gente tem que honrar esse sangue, refletir esse amor revelado na cruz do Calvário com vida, com testemunho, com perseverança, com renúncia, com santidade. É graça, mas não é de graça, né? Eu ia na mesma linha do Fernando. Eu acho, inclusive, que a pergunta, a pessoa que fez a pergunta, ela se equivocou um pouquinho. Porque, na verdade, não é por causa da graça que está acontecendo isso tudo, e sim pela falta da graça. Exatamente, a falta de graça, né? Exatamente, porque com graça, pela graça de Deus, a graça do Espírito Santo, quem estiver no altar, quem estiver cantando, louvando no altar, fora do altar, em cima e embaixo, vai estar sendo extremamente usada por Deus, né? E o critério, justamente, é esse. Ser agraciado pelo Senhor, dons, talentos, como a vida santa, ter a vida de Cristo em suas vidas, renunciar às minhas vontades, né? É entender que o sacrifício de Cristo, esse sim, né? É a graça de Deus sobre nós, é a gente alcançar um favor que nós não conseguiríamos alcançar. Não há ação que o homem possa tomar que nos leve à salvação, se não for o sacrifício de Cristo. Isso é a graça sobre nossas vidas. Isso sim, vai nos levar a entender, a renunciar, a agradecer e ser santo. Eu sempre digo, Vido, que a verdadeira espiritualidade, ela é discreta, né? Não são os dons que evidenciam a espiritualidade de alguém. Mas a verdadeira espiritualidade, ela tem que ser discreta, ela tem que falar por si só, não tem que ter promoção de si mesmo. E é interessante, é interessante ouvi-los e analisar o que Bonhoeff vai falar sobre a graça. A definição que ele tem da graça. A graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquela que não tem custo. É uma mensagem que não tem, que você ouve a mensagem do perdão, mas não precisa ter arrependimento. É uma graça barata. Só que aquela graça preciosa que ele vai definir, é uma graça que tem um preço. Existe um custo. Você não recebeu de graça, porque Jesus é a própria graça, você não recebeu Jesus para você viver da forma que você quer. Você precisa ter um padrão, você precisa, como o Paulo vai falar, aprender de Cristo, você precisa caminhar como Cristo caminhou. Eu só tenho, Pablo, desculpa, eu só tenho preocupação com esse tipo de pergunta, porque parece que tem um fundinho de medida legal, um legalismo que vai medir quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. E isso é uma coisa que a gente não pode entrar nesse mérito, a menos que seja uma coisa muito flagrante. Mas não há como medir se a pessoa tem ou não tem condições de estar ministrando coisa parecida. Não é à toa que Paulo fala, não importa se é de Paulo ou se é de Apolo, o que importa é que o evangelho de Cristo Jesus seja manifesto. Então ele deixa isso claro. Muito bem, mais uma perguntinha aqui que diz o seguinte, reencarnação, pastores, isso existe? É, eu estava falando em off, brincando antes, que eu faço bastante reencarnação, mas reencarnação não. A palavra de Deus é clara, não é? Você vai em hebreus. Por exemplo, ali, como é que a gente pode explicar o monte da transfiguração que aconteceu ali, aquela visão de Elias? Como é que a gente pode explicar esses eventos, até no Antigo Testamento? Como é que a gente pode? Porque provavelmente essa pergunta vem de acordo com esses textos que, isoladamente interpretado, a pessoa tem uma ideia de encarnação. Primeiro, a gente tem que ficar claro que na Bíblia, Hebreus, capítulo 9, diz isso no versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Ponto. Após a morte, segue o juízo. Após a morte, é o juízo, até porque aí tem uma questão de atemporalidade, que não daria, nós não teríamos tempo de poder explicar isso aqui com mais conteúdo. E para nós é meio difícil, é aquela questão do ficam como os que dormem e tal, a gente não tem como explicar isso aqui agora. Primeiro ponto, então não existe reencarnação. Não. Bem, monte da transfiguração. Ali era necessário que acontecesse aquilo, para que a glória de Deus fosse vista na pessoa do próprio Cristo. Quem eram os maiores na presença dos judeus? Quem eram os maiores profetas, as maiores pessoas, os maiores líderes? Não foi em vão? Que foi Moisés, que apareceu, que foi... Foi uma encarnação, foi uma aparição. Não foi uma encarnação, foi uma aparição, uma manifestação através da glória do próprio Deus. Para que, na pessoa de Jesus, os apóstolos olhassem e vissem, rapaz, se havia alguma dúvida, agora não pode haver mais. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até porque, basicamente, aparece Moisés e Elias. Ou seja, a lei e os profetas. Que é o cumprimento em Cristo. O cumprimento da lei e dos profetas é Cristo. Esse é o meu filho, a ele ouvi. E tem um outro texto também interessante, que é João 3. Um diálogo muito interessante que Jesus tem com Nicodemus. E uma pergunta é feita. Olha, como eu posso nascer de novo? Jesus dá essa opção, não é? Você tem que nascer de novo. Mas como eu posso nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não, você não tem que nascer dessa forma. Que é nascida a carne, que é nascida o Espírito, é Espírito. Então, Jesus corta essa questão também de reencarnação. E a única encarnação que pode ocorrer é o verbo encarnado em nós, né? É a palavra materializada. É a encarnação, né? É a encarnação. É a encarnação. É a reencarnação. Não, é outra coisa, né? E João, acho que ele fecha isso bacana, né? Quando ele fala no capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E ponto final. Já está respondido, né, Ivan? Vou então começar aqui com o Ivan com uma outra pergunta. Hoje são 10 perguntas que nós iremos responder aqui. Espero que uma delas seja a sua. Vamos lá aqui para a terceira pergunta, antes de ir para o intervalo. Tem mais um tempinho. Pastor Ivan, o movimento do cai-cai, a unção do riso, a unção que faz nascer dentes de ouro são manifestações do poder de Deus. Pronto. Olha aí essa bomba. Bombinha. Muito facinho essa. Não. De forma nenhuma. Não vou nem brincar com isso, porque não ia não, ia não. Manifestação do poder de Deus está no caráter transformado de uma pessoa. Essa é a maior manifestação do poder de Deus. Essa é a maior das obras. O cai-cai, o que significa isso? Quando a pessoa está lá, de repente ela cai. Olha só, Pablo, a gente vai entrar aí assim, se a gente for entrar nisso, a gente vai gastar um tempo, porque a gente vai encontrar isso no Velho Testamento, a gente vai encontrar isso nos profetas de Baal, a gente vai encontrar essa manifestação chamada naquela época de manifestação estática, onde as pessoas rodavam, falavam em línguas. Esse estático é com X de êxtase, não é? Isso, exatamente. Não é com S, é um êxtase. É um êxtase que domina o ambiente e quando você toca em outra pessoa, a pessoa pega aquele negócio também, se sente energizado sobre esse negócio e contamina todo o ambiente. Contando isso, você vai rapidamente visualizar alguns locais que acontece isso, chamados de igreja cristã. Agora, será que a pessoa pode ter uma experiência verdadeira, genuína, mas a administração daquela experiência pode ser infantil? Será que existe isso? Por exemplo, eu tenho uma experiência com Deus, vamos dizer, eu fui mal amado a vida inteira, não tive pai e mãe, ninguém disse que me amava. E eu estou ali naquele culto e ouvindo o pregador dizendo, olha, Deus te ama, o Criador do Universo soberano, o amor de Deus está sobre a sua vida. E eu posso receber aquela palavra e ficar meio catatônico, eu fico impressionado, impactado e aquilo, pum, tipo um choque térmico. Só que seria um choque emocional e eu caio no chão de impacto, ou não sei, eu então grito. Eu fico tão empolgado com aquela coisa, começa a rodar e correr e aí cair no chão. Isso é possível. Existe um negócio chamado PNL, Programação Neurolinguística. Que você trabalha isso muito fortemente, né? Quando você trabalha a questão da locução, quando você trabalha a questão do discurso, a gente conversava um pouquinho ali fora, né? O Ivan, ele também é coaching, como eu sou. E a gente sabe que quando a gente trabalha coaching, a gente trabalha muito PNL. Mas isso pode ser usado para uma plateia maior? Claro que pode. Inclusive a hipnose. Pessoas que são autossugestivas a isso, também podem ser usadas nesse processo. Infelizmente, infelizmente, nós vemos muitas pessoas utilizarem-se desse processo. E aí quando você ouve por aí, muita gente fala assim, há poder em suas palavras. Não é porque a palavra tem poder em si mesmo. Mas o poder da palavra está em que eu massificando uma mensagem em você, você passa a acreditar naquela mensagem. Você introjeta em você, na sua mente, e você passa a acreditar que aquilo é uma verdade. Então, se eu começo a trazer essa mensagem de púlpito, toda hora, todo instante, a qualquer momento, daqui a pouco está todo mundo vivenciando aquela experiência, é o que ele falou. Como se fosse um êxase, tomando todo o grupo, toda a congregação. Folclore coletivo, mas que desofendia coletivo. Exato, isso acontece. Goebbels usava isso no marketing na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. O interessante é que essas experiências, essa questão externa, ela precisa ser muito evidenciada. Então, se uma pessoa cai, eu preciso cair, porque se eu não cair, eu não estou inserido, eu não estou no contexto do que está acontecendo. Eu vivi uma experiência assim, eu fui para uma igreja, uma vez que estava vivendo isso, eu fui para uma igreja, vocês já vão saber uma coisa? Eu quero cair nesse negócio, então aqui agora, vamos embora. E parei lá, e louvei, e cantei, e esperei. Bem, não caí, estou em pé até agora, né? Então, gente, há uma sugestão. Agora, a gente precisa entender a unção. Unção é um símbolo de santidade, de separação, de presença do próprio Deus. Quando a gente vai para o Velho Testamento, michá, que é a palavra no hebraico utilizado para isso, tem o significado de derramamento, de enchimento, de presença, de transbordamento da santidade de Deus. Quando o rei era ungido, ele era a manifestação do próprio Deus. Quando o profeta era ungido, ele era a manifestação do próprio Deus. Se a pessoa está vivendo e se cai, cai esse negócio todo, e isso não está manifestando o próprio Deus, a glória de Deus, por que isso? Então, pode ser que seja um movimento espiritual, a reação, mas nem sempre, é isso? Como é que a gente define? Ninguém aqui está dizendo que não pode haver a manifestação de Deus de várias formas. Deus pode se manifestar como ele, que não dá para colocar numa gachinha. Eu posso receber a mesma coisa que o meu irmão, só que a minha reação pode ser diferente. De repente, eu fico de pé, o do mal e o cara cai. É uma doutrina em cima disso. Que quer basear-se até na palavra de Deus para poder justificar. A questão toda é, unção, seja ela do qual for, está sendo vivida para a manifestação da glória do próprio Deus? Está glorificando a Deus? Amém. Não está, meu irmão? Para para pensar. O problema é que tudo tem que ter propósito, né? Exato. Nada no reino de Deus é sem propósito. Fica aí, fica aí essa experiência aí, que você seja sincero e temente a Deus nas suas experiências, porque, como foi dito, uns são, outros não são. Uns caem em Deus, outros caem forçadamente, emocionalmente, né? Vamos chumbrei que um rápido intervalo, você que está aí, não sai aqui, antenados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do antenados na geral, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Eu sempre, quando chego aqui, peço a Deus que te abençoe, que te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Essa é a minha oração para a sua vida nesse dia, lembrando que você pode participar conosco nesse momento. Passa o telefone aí debaixo da sua tela, grava no seu iOS, no seu Android, no seu telefone. Salve e mande para a gente perguntinhas, que hoje é perguntas e respostas, são perguntas que você nos envia. Então envia, visita o nosso canal que temos no YouTube, esse programa vai para lá, você vai poder rever, inclusive temos uma página no Facebook. Dá um joinha, curte, compartilha, faça parte dessa grande obra que Deus está realizando na Terra através do Antenados na Geral. Vamos lá, pastores, mais uma pergunta aqui, é teológica de angiologia. Tem algum especialista em anjos aqui? Alguém já viu anjo? Aqui está a primeira pergunta. Qual a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafins? Como que a gente pode diferenciar? A gente sabe que anjo é uma criatura de Deus, criada com propósito, inteligente, com superpoderes. Como é que a gente pode entender a divisão? Existe hierarquia, cada um tem uma função. Eles têm nomes, né? Parece que é Miguel, Gabriel, eles têm nomes também. Como é que a gente pode entender? Arcanjo, anjo, querubim e serafins. Quem se alista, o primeiro a responder? Vamos lá. Vamos lá. Se a gente for fazer uma análise, segundo o texto bíblico, essa diferença de hierarquia não é clara. Só entre anjos e arcanjos. Por quê? Anjos são os mensageiros, que são enviados como se fossem soldados, mensageiros que vêm trazer a mensagem, mas que também protegem. Os arcanjos seriam os supervisores, aqueles que estariam acima dos anjos e teriam, debaixo das suas asas, literalmente falando, anjos que obedeceriam as suas ordens. Já os serafins e querubins, aí já entram em duas classes diferentes, né? Os querubins seriam aqueles que protegem a santidade de Deus, guardariam a santidade de Deus. Seria Satanás, aonde ele entra? Querubins. Ele é o querubim, querubim ungido. Isso, seria um querubim. E segundo o texto bíblico, a palavra, aí vai longe esse negócio, tá? Satanás teria um significado que seria a estrela da manhã, a tradução na Vulgata. Está quieta. É, a tradução para Vulgata traz a questão de Lúcifer no latim. Alguns dizem que o Jerônimo fez até uma certa confusão. Isso, é, no estrela da manhã, e aí confunde até para a gente também essa questão, porque estrela da manhã seria Jesus, mas como é que pode Lúcifer ser também? Enfim, mas não deixa de ser isso, ele é um querubim que protege a santidade de Deus, estaria diante do trono de Deus, protegendo ao derredor do próprio Deus. Então, cada anjo tem, assim, suas... Uma função. Uma função. Uma função, sim. Os serafins, que em Isaías 6, né, está na parte da adoração. Da adoração. Isso, da adoração e também da presença do próprio Deus. Por isso que quando você vê essa figura dos serafins, né, que tem toda aquela majestade, toda a grandiosidade e imponência do próprio Deus. Maravilha. Alguém quer acrescentar algo a mais ou está respondido? Não, é exatamente isso, ele matou a charada quando ele tira a hierarquia e coloca como função, porque são funções e não a hierarquia. São funções, é o que importa, não tem hierarquia direta nenhuma. É o que importa, assim como é a igreja de Cristo. É exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. O importante é que, na verdade, é como se fosse uma prefiguração daquilo que seria o movimento da igreja, né? Eles são imortais, os anjos são imortais? Eles são imortais na sua constituição, mas podem ser destruídos... Eles são eternos, isso, perdão. Eles são eternos na sua constituição, mas não são imortais. E eles podem pecar? Houve um irmão que me fez essa pergunta, pecar. Satanás pecou, caiu, se afastou. Será que os anjos hoje, agora Jesus já veio, foi e pretende voltar para resgatar a sua igreja. Esses anjos podem pecar, podem cair? Biblicamente não tem nada que deixe isso claro. Agora, segundo a própria Bíblia, houve um período, que teria sido um período antes da criação. E houve também uma sentença, né? Quando Satanás, ele simplesmente se rebela, houve uma sentença ali. A parte de Satanás cai e a que fica com Deus. E todos os seus anjos? É. Que deve ter servido até como exemplo, né? Algo assim, né? E ali houve uma sentença. Quem que vendo Deus determinar? Vai todo mundo para o inferno e fala assim, ah, eu também quero, Senhor. Eu acho que não, né? Fica um negócio meio problemático. Eles não são ignorantes, é esse ponto. Eles são muito inteligentes, né? Eles são inteligentes. E mais uma pergunta baseada em anjos também, agora sobre o Miguel. O arcanjo Miguel é um anjo de ordem superior ou é o próprio Cristo? Como defendem os adventistas? Existe um livro, até de um autor brasileiro, chamado A Batalha do Apocalipse. Não sei se alguém já leu. E ele trabalha com o Miguel nessa posição. Sim. Não sei nem qual é a fundamentação religiosa, se tem, do autor. Mas trabalha com o Miguel nessa posição de... Como o próprio Cristo? Como se fosse o primordial de todos aqueles seres celestiais. Um livro muito bom. Inclusive, a história é muito bacana, muito bem feita. Mas ele trabalha nessa condição. Então, eu não vejo como pode imaginar que o arcanjo Miguel seja Jesus Cristo. Não consigo encontrar nem base bíblica. Não, não há. Não há base bíblica. Não há base bíblica. Nem toca. Miguel, fica claro assim, a única questão que você pode entrar no mérito, e talvez seja por isso a grande dúvida, é que é colocado o Miguel como protetor, o guardião de Israel. Aí, entra-se no mérito, ah, não seria o próprio Cristo. Não, porque Cristo não é o guardião. Cristo é o salvador. Então, são duas posições, duas características muito distintas. Então, Miguel, ele é um protetor, ele é um anjo, ele é um arcanjo. Ele tem uma função, sim, especial. Ele é a semelhança do próprio Deus, né? A palavra Miguel quer dizer isso. Semelhante ao próprio Deus, mas ele não é Cristo, segundo a palavra de Deus. E também tem aquela questão em Apocalipse, na guerra contra o dragão, que ele está liderando toda aquela batalha. Então, no céu, as pessoas. E, na verdade, Jesus já venceu a morte, já venceu, ele só estava prendendo. Então, ele não poderia ser o próprio Jesus. E uma perguntinha aqui, bem comum também, no nosso dia a dia, que é sobre blasfêmia. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Em que texto a gente encontra essa verdade, que blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão na nossa salvação? Eu já vi um pastor amigo nosso nos bastidores que falou que estava sedento por responder essa pergunta. Entendeu? Eu vou deixar ele começar. Quem é? Qual dos três? Qual dos três? Quem será? Está na sua frente? É Jansen? Eu tinha falado isso para ele. Não lembro da verdade, porque isso é uma pergunta tão boa de a gente trabalhar, né? Porque há muita dificuldade nessa questão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, muita gente acha que é um pecado diretamente do que eu falo ou deixo de falar. Blasfêmia contra o Espírito Santo é fazer de Deus mentiroso, porque quem é que manifesta que Jesus é o Cristo? É o próprio Espírito Santo de Deus. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Quando eu não acredito, quando eu não creio que Jesus é o Cristo, eu estou blasfemando porque estou fazendo de Deus mentiroso. É aquele lance que Jesus expulsando o demônio e aí eles atribuíram a Satanás aquilo que era. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Quando você vai ler o texto de Marcos, capítulo 3, Jesus expulsa os demônios. E aí, o que falam dele? Chamando de Beuzebú. Não, você é Beuzebú. Aí Jesus começa. Em verdade, aí ele começa. Vocês, judeus, fariseus, saduceus, que estão me chamando de mentiroso, prestem atenção no que eu vou dizer. Em verdade, vos digo. Todo pecado no céu e na terra será perdoado. Porém, o pecado contra o testemunho do Espírito Santo, que é o próprio Deus testemunhando aquilo que ele faz, esse pecado não será perdoado. Você está me ouvindo bem, saduceu? Está me ouvindo bem, fariseu? Toma vergonha nessa sua cara? Aprenda o que eu estou dizendo para ver se você... Por quê? Aí você vai fazer um estudo. Muitos judeus e fariseus e saduceus, na época, já sabiam que Jesus era quem? O Messias. O Messias. Mas não podiam reconhecer? E escondiu isso. Não, e esse texto... E reconhecer sem nem perder o status dele. E esse texto é interessante porque quando a gente pega o contexto dele, a gente vai ver que Jesus está falando para uma raça de gente que conhecia a palavra, conhecia a lei. Na integridade. Na integridade. Conhecia. Então, eles conheciam a letra, mas não tinha aquela mudança ou aquela transformação de dentro para fora. É quando a palavra de Deus diz, né? De que me basta, de que me adianta os seus sacrifícios, holocaustos, suas festas, suas luas nobres, não me adianta de nada. Agora, se a gente tentar contextualizar, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, viveu a vida inteira no Lamarçal do pecado, aí se converteu, desviou, se converteu, desviou, e aí se converteu e de repente ele começa a ser usado por Deus e eu assisto ele numa igreja pregando, ministrando e eu, por não acreditar no testemunho, no caráter da vida que ele vivia, do pregresso, eu duvido daquilo que ele está falando, eu tiro a credibilidade daquilo que ele está sendo realizado, né? Duvidando de Deus. Será que eu posso duvidar de Deus não acreditando? Você não está duvindo de Deus, você está duvidando da pessoa. É, do cara, mas eu não acredito. Não, 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 não é isso. Não é blasfemar com o Espírito Santo. Aí o problema é teu com Deus, porque você não está acreditando no teu irmão. Não acreditar no testemunho de Deus, do próprio Espírito. E não receber essa transformação. Então, no caso, você expulsa em nome de Beuzebú, não acreditando que aquele milagre, aquela manifestação no Cristo. Era no próprio, na pessoa de Jesus, não era no que era feito. É pior, eles acreditavam e sabiam quem o Messias era, Jesus era o Messias. Só que eles negavam conscientemente. Então, o grande pecado não é você negar com ignorância. É você conscientemente sabendo. Você nega com ignorância, esse que é o grande problema. Pablo, é aquilo que acontece conosco. O Espírito Santo, quanto manifesta você e convence você do pecado da justiça e do juízo, ele convence. Portanto, não há dúvida. E aí eu descer o pecado, o pecado é de consciência. É pecado consciente, uma negação consciente. Só para entender, nos dias de hoje. Então, quem pode blasfemar contra só nós aqui? O incrédulo não. Nós não vamos blasfemar porque nós já temos o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós já reconhecemos Jesus como o único e o suficiente Salvador. Quem blasfema é aquele que o Espírito tem agido, que já traz a consciência de pecado. Por isso que a criança também, ela quando morre é salva, se ela não tiver a consciência de pecado, porque a ela não lhe foi imputado o pecado. É diferente, porque ela não tem consciência disso. Percebeu? Então, quando eu tenho consciência, porque o Espírito já está me dando essa clareza de visão, ele já está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e eu não aceito, eu estou negando o testemunho do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de trazer para a realidade. Eu entro numa dessas igrejas dos nossos conhecidos falsos profetas que existem por aí, e a gente chega lá e prega a verdade. A gente prega que, para chegar à cruz, para chegar à salvação, eu preciso renunciar à minha vontade de viver como Cristo. E aí, rapidamente, o pseudo-pastor vai dizer assim, isso não é de Deus, isso é heresia, isso não é bíblico, isso é aquilo. Ele está testemunhando contra a verdade absoluta de Cristo, porque é bíblico, o que eu falei, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Ele está impedindo que um testemunho real e verdadeiro, ele tenta impedir, pelo menos, que chegue ao coração das pessoas. Ele está agindo contra Deus e contra o Espírito Santo. Mas aí, a verdade é que esse indivíduo, quando chega a falar isso, é porque a palavra de Deus lida, a palavra de Deus estudada, e o Espírito de Deus agindo nele, nunca fez efeito nele, porque ele não se permitiu. Não nele, de forma nenhuma. E falar o nome de Deus em vão, como é que a gente pode entender? Porque a gente sabe que falar o nome de Deus em vão não é só topar numa pedra e dizer, Ai, Jesus, não é só você escrever D, Duz, é porque também tinha a interpretação judaica de falar o nome de Deus em vão, não coloca o nome de Deus onde pode ser apagado, onde pode ser destruído. Então, por isso que eles não colocavam o nome de Deus completo e botavam Duz. Mas o que é falar o nome de Deus em vão? Será que tem a ver também com a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, não tem a ver com isso. O falar o nome de Deus em vão, isso vai lá no Velho Testamento, quando para poder... Eu acho que eu cheguei a falar isso quando a gente falou aqui, comentou sobre os 10 mandamentos, né? Não usarás o nome de Deus em vão. Por quê? Para que eles pudessem ter a confirmação daquilo que eles estavam falando, ou seja, para embasar o seu dito, eles usavam o nome de Yavé para chancelar a sua palavra. Então, se era verdade ou mentira, não importa, mas ele queria dar o embasamento de que era verdade usando o nome de Deus. Então, ele usava esse nome para chancelar a sua palavra. Muita gente hoje, no contexto atual, diz, Olha, estou te falando isso em nome de Jesus. E eu pregar, falar e não viver, também é falar o nome de Deus em vão, é não colocar em prática aquilo que eu falo. Não, aí é falta de testemunho mesmo, é sem vergonha isso na cara. É falta de se converter. Falta, falta tomar vergonha, porque de repente é convertido, mas ainda não tomou vergonha. Ainda não tomou vergonha, né? Vamos para mais uma perguntinha, tem a sétima, ah, perdão, é a sétima pergunta agora. Olha, vamos lá, antes do break, vamos tentar ver se a gente consegue respondê-la. Por que na Bíblia não existe cargo eclesiástico para pastora? E hoje temos vários cargos de pastora. Eu sei que em menos de um minuto ninguém vai conseguir responder essa pergunta. Não vai dar, não vai dar. É melhor passar. Não dá para aglutinar esse minuto no próximo, não? Porque é um assunto bem atual, bem pertinente, né? Hoje tem muitas pastoras aí se levantando. Vamos falar sobre, será que é devido ao movimento feminista? Será que influenciou bastante? Vamos começar pelo Vitor e depois... Pior é o que o Paulo ainda vai dizer, né? Eu proíbo a mulher de falar na igreja. A pele e silêncio, tem toda essa questão. Mas a mulher, ela é tão capaz quanto o homem. E quem somos nós para poder... Ele já está falando isso para poder a esposa não pegar ele de cor em casa. Manda até um beijo para ela, minha esposa, Carol. Mas a mulher é tão capaz quanto a gente, quanto nós, sendo que quem somos nós para limitar quem Deus chamou. A gente vê na Bíblia, segundo a Timóteo, no capítulo de número 1, Lloyd, uma mulher fantástica, vó de Timóteo, que bota a Timóteo na fé, na regressa, no caminho. Na protetora de Paulo. Exatamente. Agora, a grande questão minha, a grande questão minha é se uma mulher, ela pode ser pastora, por exemplo, presidente de uma igreja. Essa é uma questão minha. Então, isso fica um pouco mais confuso para mim, devido a toda aquela questão do homem ser o cabeça, e aí vai entrar o machismo danado. Ótimo que você falou isso. Eu vou precisar de um break. Agora eu vou para o break. Eu vou para o break. Eu vou para o break. Só para deixar, dar água na boca para você aí, para você não desligar. Só toma um café, pega um biscoito, volta para cá. Antenados vai e volta já, já. Antenados, a geral está de volta aqui para o terceiro bloco, respondendo todas as perguntas que recebemos no nosso inbox, no nosso Facebook, no nosso canal que temos no YouTube. Espero que uma dessas perguntas seja uma sua. E você que não mandou, pode mandar, pode gravar um vídeo no WhatsApp, pode enviar temas, sugestões. Esse programa é seu. Nós estamos aqui para te abençoar. E a última pergunta foi sobre o Ministério Pastoral. Vitor estava falando, tive que interromper para o intervalo. Quer concluir, Vitor? Não, só para trazer mais claridade. O que eu disse que a minha grande questão é a mulher ser uma pastora presidente, se existe uma questão do homem ser o cabeça, o homem governar toda uma situação. Então, vamos entrar nessa questão do homem ser cabeça, para a gente tentar dirimir essa dúvida. Primeiro, quando você vai para o Velho Testamento, você vê Débora, você vê Ana, você vê Miriam, como pessoas que, em sendo mulheres, estavam à frente de uma liderança. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você vai para o Novo Testamento, você vê Lod, você vê Priscila, todas também líderes. Aí você vai em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 20. Quando Paulo diz assim, Submetei-vos uns aos outros, versículo 20 ou 21, se eu não estou enganado. Aí depois ele fala assim, Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Muito bem, vamos para o grego. O grego original dessa palavra é o potasso. O que é isso? É uma palavra utilizada tão somente para a realidade militar. Ou seja, é necessário que todo lugar tenha um líder, independente do que ele seja, seja homem ou seja mulher. Porque como é que vai um comandante comandar uma tropa se tiverem dois comandantes? Então, tem que haver estipulado em um lugar, em um meio ou quem quer que seja, um líder. Imagina se nos dias de hoje, com as famílias que nós temos muitas vezes num matriarcado, porque o pai, ele simplesmente não assumiu a sua responsabilidade, e simplesmente a mãe tivesse que ser a chefe da casa, ela estaria fora da palavra de Deus? Não, porque ela assumiu a posição de líder. O potasso seria a cabeça da família. Então, o grande problema para nós é que é difícil nós aceitarmos isso, porque dentro da realidade de Paulo, quando ele diz assim, Mulheres, fiquem caladinhas na igreja, ele fala diante de uma realidade de toda a questão helenista, onde você tinha mulheres que eram as prostitutas cultuais, Uma cultura machista também. Uma cultura machista. Então, Paulo, tem que falar isso. Simples assim. Agora, na nossa atualidade, pode ter ou não? Pode, como pode juíza, como pode presidente de empresa, como pode tudo. Ponto. Nesse caso, nós somos filhos do nosso tempo. Do nosso meio. Então, não tem como evitar isso. Ponto. Agora vem a grande questão. Aí eu vou dar a minha opinião, pessoal. Eu acho duro e pesaroso para a mulher ser pastora. Como muitas vezes para nós que somos homens e vemos as coisas com um pouco mais de frieza, para a mulher é muito mais difícil. É a estrutura da mulher. Porque ela se envolve muito mais. Eu conheço e tenho muitas amigas pastoras. Eu já tenho visto isso também. E que conversando pessoalmente na intimidade, elas falam, Fernando, eu conheço uma que é viúva, não consegue se casar. Porque ninguém chega perto dela porque ela é a pastora. Então, assim, ainda que ela seja capacitada, talentosa, mas para preservar a saúde emocional, física dela, é um cargo... É um cargo pesaroso. Pesado. É pesado. É proibido, é pesado. Ela se influencia muito mais com o dia a dia do Ministério Pastoral. Agora, também por outro lado, não vejo fora da mulher um cuidado com as ovelhas que a pastora tem. Ela consegue ter um envolvimento... É o caso da mulher, né? Uma preocupação emocional, afetiva, se preocupa com aquilo que vai causar determinadas coisas, que nós não nos preocupamos. A sensibilidade da mulher traz isso, isso é natural. Ela é capaz de amealhar com maior candura, com maior doçura e até ser mais condescendente, dando um olhar de maior compaixão do que a gente. Porque a mulher tem as suas TPMs, né? Imagina, a igreja está numa crise e ela está numa TPM. Eu tomo um pouco de cuidado porque, assim, ela vai ter muitas qualidades que nós não temos, mas também vai faltar coisas que nós temos. Sim, e é o senso, é o senso. Não é à toa que quando Deus nos une, homem e mulher, é para que... Eu tenho o costume de dizer o negócio. O casamento foi feito... Eu acho Deus maravilhoso nesse sentido. Porque eu acho que Deus, quando criou o casamento, Ele fez assim, ó... Vai dar errado. Deus já... Já vou casar você porque vai dar errado. Só vai dar certo se o Espírito Santo estiver azeitando esse negócio. Porque são duas realidades distintas. Completamente diferentes. São duas psicologias, duas mentes, dois corpos, cada um na sua realidade. É claro, nós nos completamos. Homens e mulheres nos completamos. O ponto máximo da mulher que eu vejo na Bíblia é ser auxiliadora. Então, essa questão de auxiliar, de auxiliadora, de ver os detalhes, essa questão da mulher é fantástica. Sim, mas isso não é bíblica. A gente não pode colocar assim, isso não é bíblico, né? Mulher, você é auxiliadora porque está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, não está claro isso também. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Agora é a oitava pergunta do terceiro bloco. Que diz assim, gostaria de saber sobre... Lembrando aqui, você pode botar seu nome, sua igreja, o lugar onde você é. Que eu quero lhe agradecer aqui publicamente a sua pergunta. Que é muito importante. Gostaria de saber sobre as diferentes formas de libertação. Necessariamente trata-se de demônios? A imposição de mãos e a manifestação dele no corpo de alguém é a única certeza de estar completamente liberta? Como é que acontece isso? A pessoa só vai ser liberta se ela se manifestar e sai? É liberto ou não? Então vamos lá, Pabllo. Primeira pergunta. Para a pessoa ser liberta, é demônio? Não, não só isso. O demônio é uma possessão e a pessoa precisa se libertar de muitas outras coisas. Existe opressão e imposto. São duas coisas também, né? Que também tem que se analisar. E não necessariamente é demônio. A palavra de Deus vai dizer em João 3, que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Ninguém está falando aí de demônio até agora. Me libertar do mundo, me libertar de mim mesmo, me libertar das minhas vontades. E várias opressões que a pessoa pode até criar para si mesmo. Porque Paulo diz que, em verdade, vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é que é fraca. Isso aí. Então, imposição de mãos. Imposição de mãos, a pessoa manifesta lá para o demônio, o demônio saiu, não há garantia nenhuma de uma libertação naquele momento. Só há garantia que aquele demônio, que aquela entidade, naquele lugar, se foi. É a única garantia que você tem, pelo poder do nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai, libertação, de forma nenhuma. A libertação vai muito além de expulsar demônios. O demônio pode voltar para a mesma pessoa? Saiu, ele volta? Se a vida dela atrai o demônio, vai voltar para o demônio. A palavra de Deus diz isso, né? Que a casa pode estar limpa e pode voltar com mais sete. Limpa e adornada. E é interessante. E com mais sete é brabo. É interessante o fato, quando Jesus está conversando com Pedro, falando do propósito, daquilo que Deus tinha dado para Jesus fazer aqui na Terra e cumprir. E aí, Pedro vem com outro questionamento, com uma outra direção. Ele fala, reta de mim, Satanás. E Pedro ali, para Pedro. E Pedro ali não está incorporado, ele não está nada. Mas precisou de uma palavra dura, né? Agora, como é que a gente... Porque eu já vi alguns teólogos dizendo que a influência de demônios era uma influência até persa. Que quando o povo ficou ali no Egito, eles tiveram influências persas e até então não existia. Então, disseram que isso é uma criação, que foi enxertado. É verdade ou não é? Como é que a gente entende a existência dos demônios? Que alguns chegam a dizer que não existem. Tem teólogos aí, grandes, influentes das mídias, que caminharam pelo liberalismo. E eles afirmam que, por exemplo, aquele lance lá, onde Jesus desce do barco do lago de Genesaré e expulsa o demônio, o gadareno. Não, o gadareno não. O menino que o demônio pegava, ele jogava na água no fogo para destruir. Ele aplica esse texto como se o menino tivesse epilepsia. Não era demônio, era epilético. É coisas psicossomáticas. Não era possessão, era opressão. Qual a diferença de possessão para opressão? Mas não houve só um caso, né? Não, pois é. Não houve só um caso. Então, para poder dizer que esse caso encerra uma história completamente diferente, é bobagem. Gente, existe o caso do indivíduo que é doente e que pode acontecer de estar na igreja. Então, vou ter que se falar, né? Você já viu um videozinho que está rolando no YouTube? que fala assim, gente, o bicho se manifestou e foi diante da igreja. Cenas fortes. Aí está um cara lá se estrebuchando todo. Aí, quando ele vai correndo para o púlpito, sai um rato da calça, da manga, da perna da calça dele, né? Ou seja, gente, não é isso. Existe a doença, a epilepsia, por exemplo? Claro que tem. Isso é uma doença. Não é demônio. Não é. Agora, necessariamente, também um demônio pode trazer uma epilepsia junto para poder criar um distúrbio? Também pode. Eles são espíritos sobrenaturais. E malignos. Eles são malignos. Eles podem criar qualquer coisa para perturbar. E existem desde a queda, né? Sim, desde a queda. Nada, o próprio Satanás não foi ele que influenciou o homem, né? Primeiro a mulher, depois o homem a pecarem. O problema é quando a gente também nega a existência, como o Bultmann, você estava falando, o liberal, ele nega a existência de Satanás, dos demônios, mas não, existe, porque houve a queda. E quando você nega, você abre um precedente para entender assim, não, então se ele... É uma dicotomia. Se Satanás não existe, então será que Deus também existe? Começa a dicotomizar. Você sabe que essas questões vêm surgir agora na modernidade líquida, na pós-modernidade, que é a relativização. Exatamente, relativizando. Começa a te relativizar tudo, e nas igrejas nós estamos vivendo isso muito, a relativização do próprio Deus. Então aí esse programa ensina você a amar a verdade de Deus. Se Deus mandar você sentar, meu filho, nem procura a cadeira, cai logo no chão e obedece a palavra de Deus, é assim que a gente crê, né? Isso não é um som do caicai, né? Não, não é um som do caicai. É da obediência. É a obediência e crê no que está escrito. Aquela velha história que a gente sempre diz, olha se... Porque às vezes as pessoas encontram alguns textos estranhos, tipo, como é que pode um rapaz, um homem entrar dentro da barriga de um peixe e ficar ali três dias, né? Então assim, se a Bíblia está dizendo que a baleia, o peixe, o grande peixe engoliu o Jonas, eu não vou duvidar, eu vou crer. E se Jonas engolir a baleia, também vou crer. Porque nós cremos no que está escrito pela fé. Vamos para um break, um rápido intervalo, tem mais um bloco, vamos finalizar com chave de ouro, não sai daí, Antenados, volta já, já. Antenados, a geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, para ganhar tempo aqui, que temos pouco tempo nesse último bloco, eu vou aqui já fazer logo a pergunta para o meu lado direito aqui. Pastores, vamos lá. Por que nos seminários é esclarecida a verdade sobre muitos assuntos, por exemplo, dízimos e ofertas? E nos púlpitos o rebanho continua, em alguns lugares, em algumas igrejas, sendo manipulados? O que vocês acham, hein? Como é que a gente pode responder a esse nosso ouvinte? É, primeiro tem que saber por que ela considera que no seminário se aprende alguma verdade diferente do que se ensina na igreja. E depois o pessoal fez seminário também, né? E outra coisa é saber também por que ela está considerando que dízimos e ofertas é alguma coisa que no seminário se aprende a não ser manipulado. Quer dizer, é meio confuso. De qualquer forma, não há nenhum ensinamento no seminário contrário ao uso do dízimos e as ofertas. Pelo menos não no seminário que eu fiz, provavelmente não no seminário dele. Será que ela está querendo dizer que alguns pastores, em vez de falar exatamente o que significa o dízimo para manipular o povo, eles não falam tudo em relação ao dízimo? A questão é essa. É porque mexer em dinheiro... Rapaz, a parte do ser humano que mais dói não é o coração, é o bolso. Então, quando mexe em dinheiro, toca na ferida. A questão é, dízimos e ofertas. Isso é ensinado no Novo Testamento? Dízimos não é falado de forma direta. Ofertas é. A grande questão é, vamos no exemplo de Ananias e Safira. O problema é que Ananias e Safira disseram, ó, eu vou vender, eu vou dar um valor. Ele negociou com o Espírito e mentiu. Quanta gente, muitas vezes, mente querendo ficar com aquilo que é de Deus, mas fica com para si. Então, o grande problema é que não tem nada de manipulação. O que a pessoa precisa entender é, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O teu coração está na causa? Você vai dar, não vai dar dízimo. Você vai dar vízimo. Você vai dar trízimo. Você vai dar tudo. Você vai viver com 10% e vai dar 90%. A sua vida não é mais sua. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, vocês acham que existem pastores que usam o famoso terrorismo teológico? Ah, tem. Para poder, olha, se você não der, vai ser amaldiçoado, vai vir demorador. A gente vê isso na mídia o tempo todo. Mas não existe nenhuma verdade por trás do dízimo e das ofertas que se aprende no seminário e que não é falado no povo. Que não se fala no púlpito. O que se trabalha no Novo Testamento é muito a perda do apego ao dinheiro, a liberdade, se liberta da avareza, porque quando eu jogo as minhas garantias no dinheiro, eu estou confiando no meu poder de garantia e não no amor de Deus. Que é a grande questão do homem. A grande questão do homem é confiar em si mesmo. Então, quando eu confio em mim e nas coisas que eu possuo, eu não confio em Deus. Louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens guardado para quem será. Forte essa, hein? Pastores, vamos lá também para mais uma última pergunta, que diz assim, a pergunta 10. A profecia hoje que precisamos está na palavra de Deus? Sendo assim, todo aquele que lê a palavra e anuncia é um profeta? Amém. Amém. Amém, que assim seja. Amém. Toda a verdade está na palavra de Deus. Se o pastor hoje que vive a palavra e vive da palavra, pode sim ser chamado de profeta, porque ele está anunciando a verdadeira profecia, a única e verdadeira profecia. Não tem mais nada para ser revelado. Tudo que foi revelado está na Bíblia. Agora só falta acontecer o que ainda não aconteceu. O problema não é a palavra. O problema é quem fala. E às vezes quem fala é lobo em pele de ovelha. E isso é complicado, porque ele está falando não da palavra, mas está falando dele mesmo. Porque essa palavra é a perfeita profecia, como foi falado aqui. Existe alguma profecia fora da palavra? Não. Essas profecias, eis que te digo, assim diz o Senhor. Olha só, é complicado a gente entrar nessa seara, porque a gente não vai ter tempo, nós estamos com pouco tempo. A questão toda é, a vera palavra de Deus, ela é a profecia. Por que a gente leva no mérito da profecia? O que eram os profetas? Os profetas tinham a responsabilidade de trazer o povo de novo à realidade. O que era realidade? Era verdade. Quando o povo de Israel estava fora de Deus, estava vivendo todo um paganismo, os profetas chegaram e disseram, vocês estão em pecado. Vocês têm que orar, vocês têm que se humilhar, vocês têm que vestir pano de saco. Era uma palavra da verdade, era uma palavra profética. Por isso que quando ele falou, e eu gostei muito do que ele disse, ele disse assim, amém. O pastor que prega a verdadeira palavra, que vive a verdadeira palavra, ele vai viver a verdade. Então, o seu testemunho vai ser de trazer a realidade do que é viver segundo a vontade de Deus. Isso é um profeta. Ele está trazendo o povo a uma realidade. Chansen, tem 30 segundos, também coloca aí a sua posição em relação a isso. Então, a profecia é um discernimento do que está acontecendo, é uma exposição do texto bíblico e não essas premonições. É, a profecia é o alerta, é arrependei-vos. As premonições, o que elas... É aquele que vem para dizer assim, ó, muda de caminho, muda de pensamento, muda de cabeça. Chansen, semana que vem vai acontecer isso e isso. Isso é profecia também? É uma profecia que está alertando. Está alertando. Mas não é necessariamente uma profecia dada por Deus. Maravilha. Pastor, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve nesse dia. Um beijo grande e até a próxima. E está só de mim.